Olá meninas e meninas do crochê, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo esse tapetinho, uma ideia para vocês aí estar vendendo, final do ano ali, com um pezinho de porta. Gente, olha que charme que ficou esse tapetinho com esse pezinho de porta. Eu amei! Então, o tapete ele mede 68 por 68, eu tenho vídeo aula aqui no meu canal, tem a primeira parte e a segunda parte do vídeo aula. Ele é rápido de fazer, ele é lindo, né? Eu achei lindo esse modelo. Eu estou fazendo ele no azul bebê com azul royal, azul royal não, é um tom mais escuro assim de azul. Eu fiz ele no cinza com cru, ficou lindo, só que eu não usei flor nele e peguei até para mim, que eu gosto de usar muito ele. Mas olha que lindo, gente, que ficou. E é uma ideia para vocês, está fazendo um joguinho assim para vocês estar vendendo. Pode estar vendendo 30 reais o tapetinho, que não é tão grande, né? E o peso de porta por 20 reais que eu vendo aqui na minha cidade. Dá para fazer o kitzinho por 50 reais, né? E vocês, e a ideia desse tapete também, é para vocês estar usando as sobras de linha que vocês têm, de barbante, né? Que vocês podem estar usando qualquer cor que você quiser. Você pode estar fazendo colorido, fazendo uma cor só, fazendo sem flor, com flor. Várias, que nem esse ficou muito lindo. Ficou um rosa claro com rosa mais escuro. Ficou lindo, dá para jogar várias cores nele. É uma ótima ideia, e eu amei. Eu amei com esse pesinho de porta. E já dá um destaque você publicando ali, né? Um tapetinho com peso de porta por 50 reais. Vai vender, gente, tenho certeza. Então, assim, eu vim trazer essa ideia para vocês. Eu tenho vídeo aula dele, tá? No meu canal, vão lá ver. É muito bom, rápido, prático, econômico de fazer esse tapete. Vocês vão amar. E se vocês fazerem esse tapetinho, e quiserem estar me mostrando, vão lá no Que é o Crochê 12, que é o meu Instagram, e o Facebook é Que é o Crochê, tá bom? Aí eu vou ficar muito feliz por vocês estarem fazendo esse tapetinho, esse modelinho. Vocês vão gostar. E quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações. E deixe seu like, se gostou desse modelinho, essa ideia que eu trouxe para vocês hoje. E deixe nos comentários ali, tá? E deixe seu like para mostrar que vocês estão gostando dos meus trabalhos, tá bom, gente? Um grande beijo a todos vocês. Tchau.